Um adolescente de 17 anos foi detido com droga e também uma arma no bairro Jefferson Batista de Freitas, em Nova Serrana. Veja aí os detalhes, mais uma vez já agradecendo o nosso parceiro Wagner Henrique. Confere aí. A polícia prendeu uma pistola calibre 380, munição, porção de maconha e material para embalar drogas. Tudo isto estava com um adolescente de 17 anos que também foi apreendido. Recebemos denúncia anônima que no endereço listado estaria ocorrendo tráfico de drogas e um menor estaria realizando essa traficância e ainda em porte de uma arma de fogo. Diante disso a gente deslocamos ao local, chamamos e fomos atendidos por sua tia. Explicamos a ela toda a situação, etc, as denúncias que havia ocorrendo. Ela inicialmente nos disse que ele não estaria no local. Diante da conversa ela depois confessou que ele realmente estava lá, mas não autorizou a entrada policial. Diante disso a gente cercou o local, como é de praxe, e durante esse cerco a gente avistou o momento que ele chegou na beirada do terraço do apartamento e atirou uma sacola na casa vizinha. Então a gente foi lá, solicitou o vizinho, fez a vazadura no quintal e encontrou a sacola que ele tinha tirado. Dentro dessa sacola foi encontrada uma arma de fogo e uma quantidade de drogas. Então diante dessa situação flagracional, flagrante de delito, chamamos novamente a tia dele, explicamos a situação, aí sim ela autorizou a entrada policial. Ainda de acordo com a PM, o adolescente já é conhecido no meio policial. Apesar de ter apenas 17 anos, ele já tem algumas passagens, inclusive por homicídio, roubo, outro porte ilegal de arma de fogo, vias de fato, agressão, ameaça. Então já é um cidadão aí conhecido da equipe policial. 17 anos já tem tudo isso na ficha. Imagina daqui a alguns anos. Isso é, se durar muito tempo, né? Se durar muito tempo. Porque quando eu falo, eu não falo por maldade, eu não quero que aconteça nada de mal com essas pessoas, porque já basta o mal que elas fazem para a sociedade e elas têm consciência disso. Eu torço sinceridade de coração mesmo para que uma pessoa, um adolescente como esse, um jovem, consiga sair do mundo do crime, consiga se recuperar do vício, né? Viver uma vida digna. Mas são as escolhas que as pessoas fazem ao longo da vida. E só que às vezes, na maioria das vezes, isso impacta na sociedade. Mas a gente não deseja o mal para ninguém. Mas a gente sabe que quem está nesse mundo aí vai durar pouco. Isso é fato. Uma hora ou outra vai cair. Seja preso, como nesse caso, aí reincidente, aquela coisa toda, ou, como a gente sabe, debaixo da vala. Deixa eu mandar um abraço.